Eu penso que esse ano a gente deve comemorar não 200 anos de independência, mas 200 anos de luta pela independência do Brasil. Nosso país ainda não alcançou sua plena independência política, econômica ou cultural e o atual governo tem dado passos para trás nessa caminhada. No setor cultural em que atua o cinema, a falta de uma política que defenda os interesses nacionais tem nos levado ao retrocesso e à perda de mercado em nosso país para o cinema estrangeiro. Ao contrário de outros países, não temos uma legislação moderna que regulamente as novas formas de exibição e proteja o nosso cinema, que tem grande importância simbólica e econômica para o país. Eu penso que a luta pela independência é uma luta que tem que ser travada todos os dias.